O doutor de agnóstico e a cura é você E o remédio é bebê Difícil é acordar sozinho Levantar e caminhar sozinho Desde que você se foi, este é graça Tanto faz dormir em casa ou na praça Alegria sem você não existe Felicidade sem você é triste É como um ar pra respirar Eu preciso de você E se você não voltar Como vou sobreviver Tá doendo Tá doendo Liga pro hospital que estou passando mal Vou correr Tá doendo Tá doendo O doutor de agnóstico e a cura é você E o remédio é bebê Alegria sem você não existe Felicidade sem você é triste, ô meu amor É como um ar pra respirar Eu preciso de você E se você não voltar Como vou sobreviver O doutor de agnóstico e a cura é você E o remédio é bebê Tá doendo Tá doendo Tá doendo Liga pro hospital que estou passando mal Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo O doutor de agnóstico e a cura é você E o remédio é bebê E o remédio é bebê Eu consigo de você Eu consigo de você Eu consigo de você Eu tô com a mulher que eu tenho que ter feito de hoje Eu sou eu, é minha voz que tá Eu tô ruim hoje Mas mais importante É rever muitos amigos aqui E a gente tá aqui pra fazer o show de vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho Chega a trícia A polícia militar é o próximo pensal Assis 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 Jorge Andrade, nosso prefeito maravilhoso E Jorginho E todos vocês da comitiva Obrigado pelo carinho Vai se bora Vambora Estava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem, voltei no tempo Quando você viu que já foi E eu repito o vento Se não fosse saudade pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que até lá Eu queria contigo a vez E te dar o amor que eu não gosto E aí? Só quatro da manhã e ainda estou na rua Deixando o outro a boca pra esquecer a sua E vejo em outras nossas que nem não são os seus Puxando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado E agora não prefiro que eu sem você do lado Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Foi saudade, foi teu medo Se nunca mais ter o seu bem Foi saudade, foi teu medo Se nunca mais ter o seu bem É pra dançar agarradinho Bora, curtinho Alô André, Thales, sou o bingo Cheio Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que ia falar Eu queria Eu queria E te dar o amor que eu não gosto E dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Deixando o outro a boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que nem não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado Bate o desespero Porque na minha cama ainda tem São quatro da manhã e ainda estou na rua Deixando o outro a boca pra esquecer a sua Que não são os seus Que era seu e meu O nosso passado Eu sem você do lado Bate o desespero Porque na minha cama ainda tem Seu ser Foi saudade Foi teu medo De nunca mais ter o seu bem Foi saudade Foi teu medo De nunca mais ter o seu bem Foi saudade Foi teu medo De nunca mais ter o seu bem Foi saudade Foi teu medo De nunca mais ter o seu bem Foi meu próximo Foi meu próximo Tô virado em dois três dias Foi a pena eu já não te vi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Hoje foi a despedida A balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei E eu tava procurando Eu achei que eu nunca mais ter o seu bem Você quer cinema? Eu sou papo efeito Quer cativa lá no janto e seu parceiro Vou ficar em casa quando te interro E vende comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são os dois, três, quatro, quando você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Da balada dessa vida eu sosseguei E eu tava procurando, eu achei em você Se quer cinema eu sou pra beber Quer cultivar a gente, seu parceiro Ou ficar em casa com muito dinheiro Te vendi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são os dois, três, quatro, quando você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Da balada dessa vida eu sosseguei E eu tava procurando, eu achei em você Ou ficar em casa com muito dinheiro Te vendi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são os dois, três, quatro, quando você A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei, eu fiquei, vai, vai, vai Sosseguei, eu fiquei, vai Imortal, vai Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua verdade Ah, ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que está me lembrando bastante Eu acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Suas fotos que você pediu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos suíços por aí Você querendo ver Tantos olhares Me olhando e eu querendo seu Eu não duvido não E não foi por acaso Tantos suíços por aí Você quer e eu também Tantos olhares Me olhando e eu querendo seu Eu não duvido não E não foi por acaso Eu não duvido não E não é um amor Tantos olhares Me olhando e eu também Tantos olhares Me olhando e eu também Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que está me lembrando bastante Eu acredito em você Eu tô sabendo de tudo Tô olhando seus recados E as formas que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Já vai De sair Se você quer em outra vez Tô querendo você Todos sorrisos por aí Você quer em meu Olhares me olhando E eu quer em seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa cor E sorte a nossa Todos sorrisos por aí Você quer em meu Tantos olhares me olhando E ofereceu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa cor E sorte a nossa E levou E não foi por acaso E demoremin Falou-de- compens Falou duas Que delícia, Coutinho Fica aí que é você Eita, minha Agora é pra liberar geral, hein, gente Essa é pra tirar o pé do chão Quero ver ninguém falar Tudo bom, meu amor Vem aqui falar comigo, dá um beijinho Bora, minha banda Que voltou nas orações O que estava sem mim Mas era de dor, estava comigo Que eu sempre fui um calachá E nem sabe como estava do meu lado E se não conta, e se não conta E quem você vai dar conta E se não conta, e se não conta Quem me achou na escondida E se não conta, e se não conta Quem viveu, dá pra dar comigo E se não conta, e se não conta Aí gostou Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Comigo Que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como Tava do meu lado Que a gente paga o seu monte E se não conta E se não conta Que você pagou a conta E se não conta E se não conta Que ainda chora escondida E se não conta E se não conta Que pediu pra voltar comigo E se não conta E se não conta Que a gente paga o seu monte E se não conta E se não conta E quem você pagou a conta E se não conta E se não conta Que ainda chora escondida E se não conta E se não conta Que pediu pra voltar comigo E se não conta E se não conta Aí você não conta Passa de bola Chega Trícia Chega Trícia Oi Tá ficando bom Valeu Guilherme, senhor O melhor senhor do Brasil Vamos te bora É você Trícia Comigo O meu amor me deixou Jurava pra mim mesmo Que não existia amor Que era só E a gente ficava Só quando queria Era só prazer Sem me envolver Mas hoje percebi Que o sentimento Nasce assim De forma cultural E tão sutil Que se nem vem Com a conta Nos beijamos No outono Já chegou o verão Que foi o frio Que foi o frio Ou só você Que eu me apego E esperando Porque eu sei que você É claro que eu estou te amando Sem te ver Eu poderia agora Viajar com os amigos Como eu sempre fiz Sem me envolver Se quer saber Mesmo a verdade Estou esperando O convite seu Leva eu Por todos os velhos Da minha vida Eu serei Pra sempre seu É só você Que eu me apego Esperando Porque sempre você É claro que eu estou te amando O que será que eu não consigo Mais ficar Uma semana Sem te ver Sem ter você Eu poderia agora Viajar com os amigos Como eu sempre fiz Sem me envolver Se quer saber Mesmo a verdade Estou esperando O convite seu Leva eu Por todos os velhos Da minha vida Eu serei Pra sempre O convite seu Se quer saber Mesmo a verdade Estou esperando O convite seu Eu poderia agora Viajar com os amigos Como eu sempre fiz Sem me envolver Se quer saber Mesmo a verdade Estou esperando O convite seu Leva eu Por todos os velhos Da minha vida Eu serei Pra sempre Seu Eu 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 Amém.